11 horas e 21 minutos ou agora está no ar, você pode continuar ligando e participando aqui do programa da comunidade, nós estamos ao vivo, mande a sua denúncia e a sua reivindicação e agora vamos de notícia, uma adutora rompeu o próximo a rotatória do coroado na zona do leste aqui de Manaus, resultado engarrafamento. Engarrafamento e muita reclamação dos motoristas e com toda a razão que ninguém mais aguenta essa história, essa novela que nunca tem fim de adutoras rompidas e nas principais ruas da nossa cidade, quem foi lá conferir três detalhes para a gente foi o Juscelio Paiva, na tela, Juscelio. Transtorno aos motoristas que precisam trafegar aqui na zona leste e na zona norte também de Manaus, isso por conta da adutora que rompeu no início da manhã, próximo a rotatória do coroado, bem na Alameda Cosme Ferreira, no sentido centro-bairro da pista. O trânsito ficou desse jeito aqui, o lamaçal na pista prejudica principalmente os motociclistas que precisam passar por aqui, o medo é mesmo de acidentes e isso é desde as primeiras horas da manhã, apesar dos funcionários da Manaus Ambiental estarem trabalhando desde cedo também, ainda não há uma previsão de quando deve ser normalizado o trânsito por aqui. Agentes do Manaus Trânsito também já passaram por aqui, mas a situação foi essa desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Na Alameda Cosme Ferreira ficou assim, imagina aqui na Avenida José Lindoso, que é uma das principais da Avenida das Torres e para quem quer fugir do trânsito da Avenida das Torres para ter acesso à zona leste, também tem que passar por aqui. E olha só como ficou, filas quilométricas no trânsito e os motoristas enfrentando aí realmente um verdadeiro congestionamento. Tentar falar com o motorista aqui, com licença mestre, bom dia, o senhor está vindo de onde, de qual parte da cidade? Da Águas Claras. Agora esse trânsito na Avenida das Torres está grande? Está difícil, está difícil. Está tentando chegar hoje no trabalho? Trabalho, sim. Qual parte da cidade? Lá na União Ambiental. Olha aí, olha aí, Márcia, essa situação do motorista que veio do Nova Cidade, um bairro da zona norte aqui da capital, passou pela Avenida das Torres e agora está tendo acesso aqui ao coroado bem próximo da adutora. Vamos tentar passar lá para o outro lado para a gente mostrar a situação dos trabalhadores lá. Como eu falei, eles estão atuando. O problema é que não há ainda nenhuma previsão de quando isso deve ser normalizado. Nesse momento, eles tiram ali a parte da água da adutora que rompeu e vale lembrar, essa não foi a primeira vez que essa mesma adutora rompeu nesse ponto aqui da cidade. No ano passado, nós já viemos para esse mesmo local fazer, inclusive, matéria sobre a situação da adutora que tinha rompido próximo à rotatória aqui do coroado. Então, nós vamos esperar um posicionamento da Manaus Ambiental, com certeza deve se posicionar até o fim da manhã de hoje sobre a situação da adutora que rompeu mais uma vez aqui na zona leste de Manaus. Nós não recebemos ainda se já está faltando água aqui na área do coroado ou nos bairros adjacentes, mas vamos ficar por aqui. Mais informações a partir das 5h e 20h da tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio Paiva. Tem uma nota aí da Manaus Ambiental, né, Bruno? A Manaus Ambiental informou... A Manaus Ambiental informou que, por meio de uma avaliação de rotina, verificou um vazamento em uma tubulação na Avenida Código de Ferreira, um coroado na zona leste e, por este motivo, a concessionária precisou realizar serviços de reparos na via desde a madrugada de hoje. A Manaus Ambiental informa ainda que a previsão de término dos serviços é até o fim da manhã de hoje. Clientes que quiserem mais informações, podem ligar para o 0800. 0800-092-0195. Que horas você passou lá e viu o Juscelio lá fazendo a reportagem? Foi umas 8h30 da manhã, 8h. Pois é, agora são 11h30. Alguém tem notícia de como é que está agora? Porque ao final da manhã já está acabando. Então a primeira previsão de consertar ali esse transtorno já furou. Já furou. Então você imagine que os motoristas estão desde as 6h da manhã, que é o primeiro horário de rush, 6, 7h da manhã. Meio dia é o segundo horário de rush, que apesar da gente não ter escola funcionando, né? A gente vê a dificuldade. E é detalhe, quem conhece ali a área e pega o atalho, ok. E quem não conhece? E quem vem sem saber? Não, eu sou uma pessoa que tivesse que transitar por ali, eu não pego o atalho. Já pensou um negócio desse, e já é a quarta vez só na Alameda Corne Ferreira. A quarta vez. Três vezes no ano passado, e a primeira, o primeiro brinde aí de 2018, dos moradores ali do Coroado, do bairro Centro, vindo aí, ó, tá aí, ó. Em menos de um mês... Começou na madrugada, hein? Começou na madrugada. Mas estão trabalhando, a gente espera que até o fim do dia acabe com esse transtorno para os motoristas, porque o nosso trânsito já é complicado, imagina um trânsito com gente aborrecida e pegando esse engarrafamento todo. Falar em trânsito e gente aborrecida é o que o Vanderlei traz agora pra gente, né, Bruno? Esse aí, ó, acidente de trânsito na Avenida São Jorge, na zona oeste aqui da capital, acabou em confusão. O homem do sapato azul flagrou e traz a reportagem pra gente, né, Marcos? Vamos conferir. Agora, caso de polícia, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Nós estamos aqui na rua Alberto de Campos, no bairro de São Jorge, na zona oeste de Manaus, e aqui, um acidente. Esse cidadão aqui é idioma, o que aconteceu aí? Eu saí na Avenida, eu parei porque tem desespero lá, a Avenida passada, eu saí. Eu parei, esse senhor vem, carro meu carro parar, Ele veio, põe, quebrou tudinho. Eu pensava que ele vai desesperar, passar lá, para combinar. Ele, 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 que aconteceu? Ele, ele ia encostar. Ele ia encostar para embora e quase me bateu. Ele ia encostar o carro, então tem que entender isso. Porque vocês estão aqui, eu não quero mandar mais, mas quero... É um chuto, não é um chuto. Mas vamos ver o seu carro aqui, cadê o carro dele? Vamos ver o carro dele aqui, mostra aqui. Olha lá. Olha aqui. Olha o motor dele aqui. Olha o motor dele aqui. O carro aqui é um siena, siena de placa JXR 5815, e o carro aqui do estado, como é seu nome? Pode chegar aí, o Gireson, pode chegar aí. Eu parei, olha aí, amado, eu parei, eu parei, eu parei para esperar a avenida, parei. E se eu sair lá cima, eu pensei que ele não vê nada, ele vem, olha aí, olha aí o que ele fez, olha aí. Agora, ele não para, ele liga o carro para ir embora, e foi embora. Quase me bater, quase me bater. Mas aí, o que você quer que faça agora? Consertar meu carro, olha aí, prejuízo, consertar meu carro. Consertar o seu carro, né? Porque carro parado na avenida, para esperar essa avenida. Um junto e solta só. Mas no caso aqui é o seguinte, tem uma oficina aqui, o Marcelo K, o senhor quer levar na oficina o carro deleia aqui? Quer levar, quer levar na oficina aqui? Sim, né? Tá certo assim? Tá certo, o senhor leva aqui na oficina? Bom, então é o seguinte, olha, esse aqui é o senhor Osmar, o senhor Osmar que é um cidadão, que é de bem, a gente vê que é um comerciante. Você quer levar o carro na oficina para o rapaz consertar? Não precisa, não tem um policia, não tem nada. Não, mas já ele vai ajeitar, ele vai pagar, ele vai pagar, entendeu? Vai pagar, o senhor vai, vai ajeitar, né? Então, gente, tá aqui o senhor Osmar, tá aqui o Osmar, eles vão entrar no acordo, vão levar aqui para a oficina para ver o prejuízo, o que foi feito, entendeu? Leva aqui para a oficina, porque ele vai ajeitar lá, entendeu? Vamos lá. Você aqui, a oficina com as duas partes, ali está o seu... Ali está o senhor Osmar, tá aqui o senhor Osmar, e aqui está o Osmar, e aqui está o Osmar. Então é o seguinte, foi acertado de que esse conserto seria feito aqui. Ô, cidadão, o que que vai ser feito aqui no carro dele aqui? Eu vou avaliar agora aqui a peça, que foi que quebrou, chamar o pintor para avaliar a pintura na peça, se for o caso de comprar peça, comprar aí. Quanto será para as minhas que saem esse serviço aqui? Eu acho que vai sair na faixa de uns 150, 200 reais. Tudo? Tudo. 150, 200 reais? Tá bom pro senhor? 150, tudo. 150, dá agora? Obrigado padrão. Então, essa situação foi o seguinte, agora o Osiris, o Osiris pegou essa pedra aqui, olha aqui. Ô Osiris, pegou essa pequena, essa pedra aqui, olha. Se ele fosse embora, se ele fosse embora, deixa meu carro aí, eu quebrar dele também. Você ia jogar isso aqui no carro? Não, quebrar dele, se ele quer quebrar, for embora, assim, pagar. O que significa? Ele sabe o que a gente fez. Eu quebre a turma. Mas agora tá mais tranquilo. Agora tá tranquilo. Vamos pegar na mão então? Vamos pegar na mão então? Vamos fazer aqui. Gente, vamos encerrar aqui, olha. Pode pegar na mão de novo aí. Vamos lá. Pegando na mão aqui, olha, o brasileiro, o cidadão do Haiti, que fala português. Então, como diz o Celso Sussmano, estando bom para uma das duas partes, Vanderlei Modesto, que é imagem vinda desse Modesto para o programa agora. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Minha gente, Vanderlei. O bom é que selou a paz, pagou prejuízo. Não, Vanderlei é a lei de jornalista, é mediador também. Ele chama a notícia, né? Ele passa na avenida e acontece o fato ali impressionante. Quem tem essas sócias também é Marquinhos Pereira. Marquinhos Pereira tá lá fazendo a cabeça dela numa tortura, fazendo a passagem dela numa tortura. Aí, daqui a pouco, o que ela tá falando, a espiritualidade, a natureza faz acontecer e dá todo o fundamento para a matéria dela. É uma coisa impressionante. Marquinhos Pereira, além de ter dor para ser jornalista. Aplausos para Marquinhos Pereira. Aplausos. Aplausos. A gente vai precisar respeitar também Vanderlei Modesto. Vanderlei Modesto é o homem do sapato azul. Respeito Vanderlei Modesto também, porque olha, eu vou te falar, viu? Show, show. O caboclo dá uma sorte que eu vou te dizer, meu irmão. Olha só, minha gente. É uma aura para poder fazer jornalismo que eu vou te falar. 11h32. A polícia militar prende seis pessoas e apreende o menor. Todos são suspeitos de envolvimento em contratos de drogas. Quem traz todos os detalhes é lá da ilha, da Deu de Souza. Aqui na tela. Alô, Márcia. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, parintinenses da capital do estado e em todos os municípios onde chega o sinal da TV em Tempo SBT. Márcia, ontem a polícia prendeu seis pessoas adultas e apreendeu um menor de idade. Todas elas são acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. Na tela do agora. Seis pessoas foram apresentadas na tarde de ontem na Delegacia de Polícia de Parintins por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar. São eles. Marcos Vinícius Pinheiros Dias, 18 anos. Eric dos Santos Pantoja, 19 anos. Cleberson Lopes Viana, 19 anos. Ítalo Reis de Oliveira, 23 anos. A polícia também apreendeu um menor de 16 anos. Os sete serão ouvidos na manhã de hoje pelo delegado de Parintins, Adilson Cunha. Eles são acusados de posse de entorpecente e envolvimento com o tráfico de drogas. Nós voltamos na próxima segunda-feira com o Movimento Policial do final de semana. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu. Obrigada, Tadeu. Eu sou fã do Tadeu. O cara manja demais, né? Traz notícias aí direto. E tem uma categoria, né? Traz o boletim. Traz o programa. Traz o bugete. O cara arrebenta. Arrebenta. Aplausos. Sabe quem arrebenta também? Quem arrebenta. Quem arrebenta. Qual é a senha, Márcia? Ele vai entrar na sua casa, aqui no Nossa Senhora das Graças, e vai perguntar... Será que eu sei? Qual o nome do nosso portal de notícias? Portal... agora. Não. Portal... SPT? Não! Olha a cola ali, olha. Portal em Tempo! Aê! Vamos lá! Alô, Emerson! Alô, Emerson! Alô, Emerson! Cadê você, homem? Agora tá com a canopla! Pra te ver! Pra ver se um dia descanso feliz... Não sei... Olha, eu estou diretamente aqui do Nossa Senhora das Graças, ao vivo, nessa rua que é a Rua São Luís. Aqui ao lado também tem o Beco São Luís. E, é claro, eu estou aqui na casa da Dona Maria Heloísa. Maria Helena, né? É... 90 anos! Olha aí, ó! Nossa querida aqui! 90 anos! Já viu de tudo dessa vida! É! E tá na costura aí, ó! E não usa óculos, viu? Tá costurando aí, sem precisar de óculos. E eu quero falar pra vocês uma dica bem bacana das lojas Variedade Salmo 91. São oito lojas, espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Principalmente nesse período, que é o Volta às Aulas, né? Você corre de um lado pro outro. Aí eu quero te dar dica pra você economizar tempo e dinheiro, você indo nas lojas Variedade Salmo 91 e comprando todo o material que você precisa. Caderno na super promoção, lápis, tem pincéis, ou seja, toda a lista de material escolar você pode ir na loja Variedade Salmo 91, que lá tem o menor preço e o melhor atendimento. E, é claro, você não precisa correr o centro, ficar desesperadamente aí, atrás de um menor preço da cidade, que na Variedade Salmo 91 tem preço e tem qualidade também. Então, pensou em material escolar? Pensou na melhor Variedade Salmo 91. Oito lojas pra melhor te servir. E é o seguinte, gente. Eu estou aqui na rua São Luís, daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas pra entregar os prêmios da loja Variedade Salmo 91. Então, se você que está me assistindo aí, prepara, porque os nossos apresentadores aí estão dando a dica aí, a dica da senha, pra você, é claro, ganhar os prêmios da Variedade Salmo 91. Eu estou sentindo, Márcia e Bruno, estou sentindo o cheiro de comida. É, e eu gosto desse cheiro, entendeu? Eu gosto de tirar comida que você sente, né? O aroma da comida. Vocês estão sentindo aí? Vocês estão sentindo o aroma? Por quê? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Baixinho, vem aqui, ó. Nós estamos em frente à TV. É isso mesmo, ó. Aquele muro ali, ó, que você está vendo, é em frente à TV, ó. Tá vendo? Não dá pra ver. Aí tem um prédio ali, ó. Aqui ao lado, aqui, né? Nós estamos... Aí tem esse campo aqui, né? Que é em frente à TV. Entendeu? Eu vou encerrar daqui, tá? E é o seguinte, ali, ó. Subiu aqui, é a nossa TV em tempo. Agora é o seguinte, eu volto com vocês aí no estúdio. Que eu estou sentindo o cheiro de comida. Pois é, isso aqui era o parque amazonense. Isso aqui lotava, era corrida de cavalo. Entendeu? Essa área todinha aqui, ó. Ali era a entrada, né? Aí ali também... Aí virou um campo de futebol, né? Que é um campo de futebol, é... É... E isso, as zonas de Manaus e os bairros vinham pra cá, entendeu? Pra assistir as corridas de cavalo. E depois se transformou nesse campo de futebol. Porque esses meninos trazem essa bola pra mim aqui. Eu vou fazer vários gols aí nessa quadra. É isso mesmo, gente. Aí é o seguinte, eu vou voltar com vocês aí pro estúdio. Porque daqui a pouquinho eu volto ao vivo. Aqui dessa rua, da rua São Luís e Beco São Luís. É com vocês no estúdio. Vocês estão sentindo o cheiro de comida aí, gente? Eu vou lá com ele pra ver o que que tá acontecendo. Ela vai lá. Ela vai lá com ele. Ela vai lá com ele e a gente vai ficar aqui. Mas não vem não. Tu fica aqui. Porque tem que terminar o programa. A gente não tá sentindo o cheiro de comida porque o estúdio tem acústica, entendeu? Agora eu tô sentindo o cheiro de brigadeiro. Tô sentindo só do brigadeiro. Do brigadeiro. Mas eu tô sentindo um ritmo. Um ritmo dançante. É muito cachorro. Eu vim pra cá? Bora vir pra cá? Olha, já tá abertinho aqui, ó. A gente recebe aqui na nossa... Júnior e Filipe. Sala Musical. Júnior Souza. Tudo bom? E o Filipe aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Prazer muito grande estar participando desse programa aqui. O povo de casa que me assiste aí. Tamo junto. Júnior Souza. Coisa enorme estar aqui. Participando desse programa. Como é que é? Ritmo sertanejo. Quem comanda aí, Júnior? Fala pra gente. Cara, o sertanejo... O sertanejo agora tem sido um ritmo muito bacana, entendeu? A sensação do momento agora é o sertanejo. E não é à toa que eu só canto o sertanejo, né? Você canta há quanto tempo? Cara, assim, eu canto desde pequeno, desde quando... Desde que nasceu. Hoje, antes de falar, já cantava, né? É, né? Sempre tô envolvido com essa questão da música, entendeu? Tá ótimo. Já gravou CD? Como é que tá a tua carreira? Como é que tá a tua trajetória aí? Bom, eu tô engateando agora no começo do sertanejo, entendeu? Tô começando... Nasceu ontem, então, né? Nasci ontem, praticamente. Os amigos muito fortes. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo Daniel Trindage, que sempre me ajudando, entendeu? E estamos aí, cara, nessa batalha. Telefone pra contato pra shows? 9391 2504 99321 2504 Tá aí 9391 2504 E tem também o Instagram dele, arroba, underline, oficial, Júnior Souza, com Z. Exatamente. Segue ele lá pra saber a agenda de shows também, né? Daqui a pouco a gente ouve e a gente conversa sobre a agenda de shows também. Vamos ver o Gustavo Lima? Vamos lá? Depois tu canta pra mim, Dona Maria? Canta. Nossa, a música já tá chata. Cala a boca. Vai! Bora, Júnior Souza! Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem teu beijo, sem teu corpo tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar do que eu sinto. Quer saber? Eu tô arrependido que não falei de ser ouvido. É só exigir amor que não falei do nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que a sua sou fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que a sua sou fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha. Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem teu cheiro, sem teu corpo tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar do que eu sinto. Quer saber? Eu tô arrependido que não falei de ser ouvido. É só exigir amor que não falei do nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível.